O acidente aconteceu no bairro São Mateus, em Juiz de Fora. Um caminhão carregado com chocolate bateu em dois carros. Segundo o relato de uma das vítimas, o caminhão desceu a rua desgovernado. Ele chegou a cruzar a pista e bateu em dois veículos que passavam pela avenida em direção ao centro da cidade. O sinal estava aberto na Itamar Franco. Um caminhão perdeu o freio na Monsenhor Gustavo Freire. Aí ele desceu, ele desviou de outros dois carros da outra pista para não pegar e pegou o meu carro e o da outra motorista. Aí ele bateu com muita violência, capotou e o resultado foi esse aí, né? O motorista do caminhão contou que o veículo perdeu o freio na descida da rua. Ele disse que tentou desviar para evitar que os danos fossem ainda maiores. O caminhão perdeu o freio. Eu tentei cruzar para evitar, mas a velocidade que ele pegou não deu. Eu capotei aqui e ainda peguei dois carros de passeio ali na frente. O senhor se feriu? Ficou machucado? Aconteceu alguma coisa? Não, não. Graças a Deus comigo não. Só danos materiais. A menina de um carro que bateu ali, que ela... O Samu chegou, pegou ela, está socorrendo. Segundo eles, ela está bem, não houve coisa mais grave. A maior parte foi danos materiais mesmo. Imagens de um circuito de segurança registraram o momento em que o caminhão desce a rua e cruza a avenida. Uma mulher de 34 anos que dirigia um dos carros ficou ferida e precisou ser socorrida. Ela foi atendida pelo Samu. Segundo a equipe médica, o estado de saúde dela era estável. De acordo com a PM, no carro dela também estavam duas crianças de 8 e 4 anos que também ficaram feridas. Elas foram levadas para o hospital. O corpo de bombeiros também foi acionado para prestar socorro às vítimas. Essa vítima, quando nós chegamos ao local, ela já estava sendo atendida por um médico que passava no local, deu os primeiros atendimentos e logo em seguida chegou o Samu e uma viatura do bombeiro que também deu atendimento. Essa vítima foi encaminhada para o hospital, mas estava consciente, verbalizando e com ferimentos leves. Enquanto as equipes dos bombeiros e do Samu atuavam no local do acidente, um grupo de jovens tentou furtar uma placa com a identificação da avenida Presidente Itamar Franco. Os agentes de trânsito, que também trabalhavam no local, conseguiram recuperar o material. Segundo a guarda municipal, ninguém foi detido. Os agentes de trânsito, que também foram levadas para o hospital.